Ontem você aprendeu a fazer um porta-objetos com garrafa PET. Hoje o artista plástico Guilherme mostra pra você como transformar aquela garrafa PET que tá sobrando em casa em um interessante porta-papel higiênico. Se liga aí na dica. Bom, agora vamos fazer aqui um porta-papel higiênico. Então você, quando você quer usar, assim, do lado do computador, no banheiro pra tirar a maquiagem, do lado do computador, dentro do carro, aqui você marca o tamanho do papel higiênico. Aí, a parte superior, você depois da curva aqui, você pode tirar os três dedos também. Ele é assim. Se você for tentar tirar aqui, fica difícil. Então, o segredo qual é? Você dobra ele ao meio, tá? E torna a dobrar ele assim, ao meio e ao meio. Aí, só. Aí vem aqui e faz isso. Aí, esse papel, esse tubinho aqui de papel, não, ele sai muito facilmente, tá vendo? Aí você puxa daqui de dentro, a folha, o início dele. Aqui, você encontra o início. Coloca ele aqui dentro. Acerta, dá uma abertura pra poder sair. Você tem assim, porta, papel higiênico, que você vai poder usar no que vem. Se for da sua proverência, pode pintar. Pinta por dentro, depois passa uma palanca. Pode ser feito com cola branca e pigmento, que não tem problema nenhum, que adere, deixando secar e tal. Depois do intervalo, tem mais diversidade com muita música pra você. Fique ligado. A gente volta já. Fique ligado.